Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdão amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, 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 atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Culpado Eu mereço o adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com o meu ego O que doeu em você pode ter certeza que tá doendo em mim em dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada e engelei Quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Ô, músico! Acordei com uma puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saía desse quarto Não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem E me perfei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo Deixar os pescoços longe Dar os pés de escandaloso Pôr a cama pra bater O que vai ter de gente? Qual é do perigo? O causado foi a vida criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente? Qual é do perigo? O causado bandido criado por você Acordei com uma puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saía desse quarto Não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem Me libertei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo Deixar os pescoços longe Dar os pés de escandaloso Pôr a cama pra bater O que vai ter de gente? Qual é do perigo? O causado bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente? Qual é do perigo? O causado bandido criado por você O causado bandido criado por você Eu aposto um beijo Que você vai gostar O gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra D no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Use e abuse Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra D no seu colar Eu não tô me achando Eu só achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Oh, Marisinha Fala de sentimento, amor Pense numa música Essa é pra relembrar Deitada, mente preocupada Será mesmo que eu entrei numa gelada Os meus amigos falam tão mal de você Não pode ser verdade Tanta coisa, nada a ver Ai, de início eu acreditasse E não ouvisse o que meu coração falasse Não estaria bem Tava sozinha e sem ninguém Mas você chegou E nem deu espaço E nem deu espaço pro que o povo falou Pra quem duvidava Você provou O sentimento do sentimento O sentimento que onde a gente é amor Deitada, mente preocupada Será mesmo que eu entrei numa gelada Os meus amigos falam Os meus amigos falam tão mal de você Não pode ser verdade Tanta coisa, nada a ver Ai, de início eu acreditasse Ai, de início eu acreditasse Mas você chegou E nem deu espaço pro que o povo falou Pra quem duvidava Você provou Que o sentimento que onde a gente é amor Alô, Matheus Isso é pra você, meu irmão Um abraço pra todos os campeonatos do Brasil Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao voar no vento Pela estrada no meu caminhão No peito cravado A sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão rodar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Olá, Matheus Hoje é só as sofridas Você não tem limite, você não tem hora Você não tem limite, você não tem hora Você não tem limite, 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 você Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de boveira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Oh, 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 oh Eu tô falando sério Oh, 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 oh Se você me quer, saiba, também te quero É sempre a relembrar o passado, medalhinho Como é que foi Me ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir o meu cheiro As coisas, sei que não tão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos e o espelho As roupas, sei que tão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá um esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos e as roupas da gente Oh, música! Isso é pra relembrar o nosso início Repertório novo do Danezinho Eu tô saindo, mas não tô curtindo Eu tô sorrindo, mas não tenho motivo Depois que tu for embora Coração tá dando volta O que eu quero ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque Teu jeito de amar Porra, me diz quantas loucas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira toda a minha cabeça Porra, me diz quantas loucas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira toda a minha cabeça Boa rocha, diferenciada do Danezinho Carreta, os britos Custa, serrote, divulgações O que é divulgação do nome dele Eu tô saindo, mas não tô curtindo Eu tô sorrindo, mas não tenho motivo Depois que tu for embora Coração tá dando volta O que eu quero ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque Teu jeito de amar Porra, me diz quantas loucas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira toda a minha cabeça Porra, me diz quantas loucas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira toda a minha cabeça Porra, me diz quantas loucas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira toda a minha cabeça Ou, na visite Ou, na visite Ou, na visite Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém, que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É preciso já se respeitar Porque sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral E ficou assunto Só não beijou, não vacinou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E ficou assunto Só não beijou, não vacinou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim Ele precisa se respeitar Porque sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral E ficou assunto E ficou assunto Só não beijou, não vacinou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sabe quando tudo dá errado A gente se sentir culpado E não ter dado certo Às vezes não entende Mas infelizmente A gente pode não ter sido só o tempo certo Não calculei perfeitamente a nossa volta Mas é o destino que a gente tá à rota E olha a gente mais maduro Recalculando o futuro Foi proposital A gente se encontrar nesse exato momento Como se eu fosse a máquina do tempo Previ que agora a gente vai dar certo E eu tava certo Foi proposital Deixa o tempo curar qualquer decepção Sentar presente em todos os futuros Da minha previsão Não calculei perfeitamente a nossa volta Mas é o destino que a gente tá à rota E olha a gente mais maduro Recalculando o futuro Foi proposital A gente se encontrar nesse exato momento Como se eu fosse a máquina do tempo E eu previ que a gente tava certo E eu tava certo Foi proposital Deixa o tempo curar nossa decepção Você tá presente em todos os futuros Da minha previsão Da minha previsão Foi proposital A gente se encontrar nesse exato momento Como se eu fosse a máquina do tempo E eu previ que agora a gente vai dar certo E eu tava certo Foi proposital Deixa o tempo curar nossa decepção Você tá presente em todos os futuros Da minha previsão Oh... 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 Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido Eu estou no seu cabelinho Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino O destino nos apronta Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você vem se eu vou procurar Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Um uísque, um cigarro e um garçom Enchendo o saco Diz que vá Fechar o bar Eu pago cem reais Pra o que resta na garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou Dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo E por aí A culpa é sua Já tô tonto Chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô Fazendo Mas isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Por essa mulher eu faço tudo Bora pra França, vem! Duas passagens pra Paris 10 mil Um croissant na padaria Lá Dá uns 10 no Brasil Jantar num restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quero de executivo E ainda quero de executivo Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Mas se é o sonho da sua vida Bye, bye, meu celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu aço uma bronca Vai, bye, meu celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Duas passagens pra Paris Duas passagens pra Paris Dez mil Um croissant na padaria Ela Dá uns 10 no Brasil Jantar num restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quero de executivo Então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Mas se é o sonho da sua vida Bye, bye, meu celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu aço uma bronca Bye, bye, meu celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Oh, 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 oh Oh, 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 oh E no canal que você gosta Passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando nosso som E nem preciso comentar Que tudo nessa city tem lembrança sua De cada cachorrinho Um pedido na rua Que você queria alimentar Ah, 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 ah Os passarinhos sentem sua falta E vê sozinho aqui sentado nessa praça As folhas do jardim não tem mais graça Tá sobrando neta nessa flor Sem um beija-flor Sem um beija-flor Oh, 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 oh E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Alguém tira essa mulher de mim Pelo amor de Deus Tira a lembrança Que ela deixou Tira esse vazio Que em mim ficou Esse céu de estrelas Que ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Tira dos meus sons A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Apagadamente Fazer diferente A gente Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Essa é especial demais Pensa em uma canção Os seus olhos refletem Nos meus farol Das estrelas Te procuro Nas dimensões Pra não perdê-las Nossa cama É um ponto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Pros braços da estrela cadente Como adolescente Eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade Encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços Me joguei Voei 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 de prazer No céu de mil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar Oh, nossa Respeta o repertório Do Davizinho Oh, Davizinho Oh, delegado Aqui vem esse caso Eu sei que quem bate na traseira Sempre tá errado Mas escuta meu lado Se você é o amor Já foi o mando Com certeza eu vou ser inocentado O amor da minha vida me largou Agora já tá te filmando com o outro Jogou na cara que superou E eu procurando o motivo do voo Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando me bati Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Desce em largador Mas o fogo da noite não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex O cara que ela tá pegando Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Desce em largador Mas o fogo da noite não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex O cara que ela tá pegando O amor da minha vida me largou Agora já tá te filmando com o outro Jogou na cara que superou E eu procurando o motivo do voo Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando me bati Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Desce em largador Mas o fogo da noite não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex O cara que ela tá pegando Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Desce em largador Mas o fogo da noite não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex O cara que ela tá pegando Boa delegado Passa o pano Rapaz Sim Só vai escutando Minha ex Tá, então tá Era alguém parecido, seu sapato nem de rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que tem um cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que tem um cara de idiota? Parece que sim Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Eu falei Sentimento da vizinha Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Que você tenha a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver ter um sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E lá pra torre E onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra janta Naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Fique sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver ter um sorriso Quero ver ter um sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre E aí foi onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra janta Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Fique sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Fique sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Respeito revertado da vez em babá Sentimento é A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos e mesmo assim Eu sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Bocas mal beijadas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada A senhora é E então Como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de dizer Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Eu falei Sentimento Babalene Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada E então Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de dizer Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Sendo Sentimento Amor Sentimento Um Legenda Adriana Zanotto